Ô, Leandro, você falou uma coisa interessante pra mim aí. Você falou que você identificou cedo, assim, uma falta, um vazio, que era essa questão de você estar meio, assim, o pai trabalhando e tal. Você falou que você identificou isso depois de muita análise. Como que foi, assim, a gente contou aí mais ou menos até esses 12 anos, mas e aí o pós, tipo assim, a sua juventude, como que você preenchia esse vazio, então? Sim, depois desses 10 pra 11 anos, eu já tive essas crises que eu parei de estudar, eu já não queria ir mais pra escola, passei 2, 3 anos sem ir pra escola, e tinha muita dificuldade de me relacionar, tudo, aí depois entrou a música na minha vida. Eu já tocava instrumentos de percussão desde pequeno, junto com meu pai, com meu irmão, aí eu comecei a tocar cavaquinho, aí eu comecei a me enturmar, montei um grupo de pagode, tudo, aí você já começa, né, a ficar mais solto, tudo. Aí de 14 pra 15 anos eu vim pra São Paulo, morar com a minha irmã, e aí eu voltei a estudar, aí já comecei a conhecer mais gente, e a minha infância, a juventude sempre foi muito solta, os pais sempre confiaram muito na gente, então a gente não tinha limite. Eu passava o dia todo pra rua, depois quando eu comecei a tocar, já saía de madrugada muito cedo, voltava sozinho, às vezes com colegas, e sempre tive essa coisa da existência, sentindo que faltava alguma coisa que não identificava. Foi quando, com 14, 15 anos, começa a entrar o álcool na minha história, e aí vai suprindo esse vazio, né, e vai dando todo, você vai entendendo tudo que faltava, pra se enturmar, você toma aquilo, você vai tomando pra fazer parte do grupo, pra estar sempre perto, e eu sempre tive uma coisa comigo de sempre querer ser o melhor em tudo que eu faço. então, aí, pra tudo, pra tocar eu queria ser o melhor, e pra beber também eu queria ser o melhor, eu queria ser o que bebia mais, e aí isso foi criando uma progressão, né, progressão, com o tempo, acabei conhecendo droga, outros tipos de drogas, e aí só foi aumentando cada vez mais, o que era recreativo, o que era de fim de semana, passou a ser durante a semana, depois isso, de um tempo já não tinha mais dia, nem hora, né. Entendi. Eu ainda mantive, até me tratar, eu mantinha o controle de não trabalhar alterado, assim, trabalhava no pós-uso, mas não usar pra trabalhar, eu não conseguia ainda manter isso aí, mas eu fui me tornando disfuncional, né, eu tava em casa, mas a mesma coisa de não estar. Entendi. Sempre procurando uma fuga, sempre fora da realidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.